Antes de você me processar sem provas Procure saber um pouco da verdade Pense antes de me condenar E depois ter que me jogar na cela da saudade Pode investigar minha vida Duvido cê vai encontrar Uma só pessoa que diga Que já me viu te enganar Que julgamento é esse onde o próprio réu Não tem o direito de se defender Acusa de sem prova de ser infiel Condenada tem que ficar sem você Que julgamento é esse onde o próprio réu Não tem o direito de se defender Acusa de sem prova de ser infiel Condenada tem que ficar sem você Pode investigar minha vida Duvido cê vai encontrar Uma só pessoa que diga Que já me viu te enganar Que julgamento é esse onde o próprio réu Não tem o direito de se defender Acusa de sem prova de ser infiel Condenada tem que ficar sem você Que julgamento é esse onde o próprio réu Não tem o direito de se defender Acusa de sem prova de ser infiel Condenada tem que ficar sem você Inocente e sem nada a dever Sentenciado a te esquecer Acusa de sem prova de ser infiel Condenada tem que ficar sem você Acusa de sem prova de ser infiel Condenada tem que ficar sem você